Começou o período de contratações temporárias para o fim do ano. A expectativa é que sejam criadas até dezembro mais de 4 mil novas oportunidades. Em muitos casos, nem precisa ter experiência e alguns desses funcionários podem até ser efetivados. Lisomar veio do município de Juazeiro do Norte em busca de uma oportunidade em Fortaleza. A vendedora está há três meses na cidade e já perdeu as contas de quantos currículos deixou nas empresas. Quase todo dia eu vou no centro desse currículo. Já vim aqui no sino três vezes já. Fiz meu cadastro, aí eu vim a semana passada para renovar e vim hoje, não tinha vaga não. Mas agora com a chegada do fim do ano surge uma nova esperança para quem está desempregado. São as contratações temporárias. Esperando que ligue, que eu estou precisando, que as minhas irmãs é quem me dão o dinheiro, né? Para me estar andando de ônibus, que eu não tenho. Está com fé que esse mês vai conseguir? Deus quiser, né? Estou confiando em Deus. Eu faço isso, Nossa Senhora vai me ajudar. Entre os meses de setembro e outubro, mais de 3 mil pessoas foram contratadas de forma temporária. Para o mês de novembro, a expectativa é que sejam ofertadas 600 vagas. Mesmo diante da crise econômica, o presidente do Cinde Lojas acredita que o mercado vive um momento de recuperação, com a abertura de novos postos de trabalho. A mudança da legislação municipal no que diz respeito à possibilidade de abertura em horários diferentes dos de hoje, e também a nova CLT. As alterações que a CLT sofreu recentemente, elas podem propiciar a gente uma geração de empregos muito maior do que a que está posta. A contratação temporária também pode ser a porta de entrada para o tão sonhado emprego efetivo. Por isso, segundo os especialistas, o candidato precisa demonstrar compromisso e responsabilidade, principalmente durante esse momento. As empresas buscam aquele profissional que tenha um comprometimento, que possa se comprometer com o trabalho, aquela pessoa que seja assídua, aquela pessoa que também batalha para o seu vago para permanecer no mercado de trabalho. Porque o que a gente nota também é que com o passar dessas festas temporárias, dos empregos temporários agora, muitas pessoas conseguem ser efetivadas. Vládia, por exemplo, soube aproveitar as oportunidades e foi contratada. Sorriso, simpatia, tratar bem o cliente como se fosse alguém da sua família e realizar os sonhos deles. E todos os dias o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho disponibiliza vagas para Fortaleza, região metropolitana e todo o interior cearense. Quem quiser conferir, é só acessar o portal cineidt.org.br.